Gente, presta atenção na coreografia, tá viada? Mami muda, não canta, só faz mímica Tá Ser mulher não é nada fácil, é uma coisa que consome Bota esmalte, salto alto e essa barba que não some A gente não é homem, a gente não é homem A gente não é homem, a barba nunca some Meu amor, nunca pense que é bolinho Conviver com tanto homem, travesti não é bagunça Travesti não passa fome Porque o couro come, porque o couro come Porque o couro come, travesti não é homem Meu amor, carai, não me muda Ai, tudo isso mesmo, eu tô rindo Toda errada Falei que a bicha não canta Mesma coisa de mandar ela cantar e tirar a roupa Bruxa Toda cagada Co bem, tá Que a bicha não é família Tchau Legenda por Sônia Ruberti